Oi Marcos Ramon, oi galera do podcast 3 Minutos, aqui é a Ana Rosa do podcast Apenã, um podcast de entrevistas que pensa no amanhã que queremos construir, apoiando a diversidade, a sustentabilidade e a nossa relação com a comunidade. Eu agradeço muito o convite e a força que a campanha do podcast A Delas 2018 tem dado para as mulheres na podosfera. Mas bem, para falar por aqui hoje, eu resolvi trazer um assunto do cotidiano que me foi bem presente ontem, quando eu estava num dia difícil e fui organizar a casa, trocando os móveis de lugar, colocando o quadro na parede, essas coisas. Você sabe aqueles momentos que a gente precisa esvaziar a cabeça? Eu não estou falando necessariamente de meditar ou algo do tipo. Eu falo também sobre as atividades manuais que nos ajudam a não pensar nos grandes temas do universo ou nos maiores problemas da sociedade, mas se bastam para esquentar um pouquinho o coração da gente. Às vezes parece que estamos sendo a todo momento bombardeadas por informação, mas nem sequer conseguimos processar bem tudo isso. Por isso, tomar esse tempo para realizar os pequenos grandes afazeres me parece algo indispensável. Eu falo sobre cozinhar ouvindo uma música que você gosta, sobre reordenar os móveis da casa e ficar feliz com o novo resultado. Eu falo sobre plantar algumas verduras no jardim e colher a alegria do fruto. Eu falo sobre tantas outras pequenas grandes atividades que nos fazem ver os resultados do nosso trabalho diante da gente, mesmo que talvez esses resultados não sejam tão importantes, porque o resultado mais importante é aquela sensação de sermos úteis. Eu vou ainda lembrar que não se motivar a fazer essas atividades do dia a dia pode ser um perigoso sinal de depressão, então acredito que o oposto, a realização das atividades diárias com alegria é um sinal de vida saudável. Bem, eu queria fazer uma curta ode a esses pequenos feitos, pois mesmo não sabendo exatamente a razão para esse efeito, eu acho que eles nos ajudam a manter a sanidade mental e ainda habitar um ambiente mais feliz. E foi um prazer falar com vocês todos e se quiserem me ouvir mais, dá uma olhada nas entrevistas do Apenam. Você pode encontrar a gente por Facebook, por Twitter e até no grupo do Telegram. Apenam é escrito A-P-E-N-A-C-O-T-I-U e nas redes sociais você encontra a gente como Apenam pode. A-P-E-N-A-N-P-O-D. E até a próxima! Um abraço! Tchau! Tchau!